Ah, pessoal, meu irmão fez aqui uns bonequinhos do Joiveno, que eu tô lançando agora. Eu vi que muita gente queria bonequinho do Joiveno e tal, então eu tô trazendo aqui, cara, de alta qualidade. Link pra comprar no fixado! Among Us, com certeza, foi um jogo de muito sucesso em 2020. A criação da Nerslof, de longe, foi um sucessasso mesmo. Uma situação praticamente imensurável, pessoal. Em dezembro de 2020, teve literalmente um número absurdo de 500 milhões de jogadores únicos. Que na época, literalmente tornou ele o jogo mais jogado de todos os tempos em tal espaço de tempo. Algo simplesmente absurdo para um jogo indie, rapaziada. E realmente, era um sucesso gigantesco. Tanto que eu fazia frequentemente a famosa série Zona Among Us aqui no canal, né? Que como nesse vídeo aqui, volta de vez em quando no canal, rapaziada. E bom, algo que infelizmente é meio inegável hoje, é que o Among Us acabou por perder o gás que tinha antes. Mas, como que chegou nesse ponto, velho? Como que até mesmo com novos anúncios, o game ainda está em queda livre? É o que veremos hoje, rapaziada. Explicando toda a questão do esquecimento do Among Us. E de como essa situação é muito complicada. E antes de começar, não se esquece de deixar aquele like, se inscrever, tudo aquele bababá que o YouTube já sabe, né? Ah, e me segue no Twitter aí, hein? Arroba Jovem, me solante. Foi? Então, bora! E eu acho que um dos pontos que mais me moveu a querer fazer esse vídeo aqui, né? É a questão de como as pessoas estão lidando com a forma como o Among Us é divulgado hoje em dia. Bom, rapazes e rapazas. Caso vocês entrem no Twitter oficial do Among Us, notarão que existe uma frase que é sempre jogada para os devs. E inclusive de uma forma muito insultante e desrespeitosa. Jogo morto. E tipo, não é um comentário ou outro, tá ligado? Claro, literalmente toda a sessão de comentários onde o pessoal da Inerslof posta alguma coisa sobre Among, tem algum tipo de mensagem direcionada aos devs e o jogo relacionado a isso. Dizendo que o game não tem o mesmo peso de antes, e que simplesmente é um game numa real fase de esquecimento, pessoal. O que, sinceramente, é uma situação simplesmente extremamente triste. Digamos, cara. Se coloca no lugar do dev, né? Do desenvolvedor e tal. E quando tu abre o seu Twitter, ao invés de comentarem algo sobre o seu jogo ou coisas do tipo, o que mais se vê são comentários bajulando sua obra e dizendo que ela tá morta, velho. E tipo, é a mesma coisa sendo falada várias e várias e várias vezes, velho. Num flood sem fim e sem ligar pro sentimento dos devs. E tipo, isso acontece até mesmo em comentários sobre atualizações em geral do jogo, mano. Que podem ser atualizações pequenas, né? Mas com pessoas constantemente comentando a mesma coisa para o coitado do pessoal da Inerslof, tá ligado? E isso ocorre até mesmo em atualizações grandes. Com uma prometida atualização de 15 jogadores que eles falam desde que começaram a fazer os logs mais pesados lá em meados de 2020, tá ligado? O que realmente é uma situação extremamente triste para o pessoal da Inerslof. E sabe o pior de tudo isso, mano? É que, infelizmente, essa negatividade toda em cima dos caras vem afetando e muito eles. Muito, muito, muito mesmo. Como podem ver nesse triste tweet aí do pessoal das redes sociais do Among, rapaziada. Onde visivelmente o texto que eles postaram, né? Mostra um desconforto por trás da ironia demonstrada no comentário também, tá ligado? Tendo uma real insatisfação e também tristeza por parte do time da Inerslof. O mais triste de tudo isso é que a Inerslof não é uma corporação gigante sem cara, tá ligado? É um grupo de amigos desenvolvedores índias que ficaram com seu jogo famoso simplesmente do nada, velho. E tipo, hoje tem literalmente 5 pessoas trabalhando na base da Inerslof. E até mesmo a pessoa da rede social que você tá vendo aí comentando, né? Tem influência no desenvolvimento do jogo, velho. Pra tu ver como tudo é tão pequeno e com um tom de família, tá ligado? E quando eu digo que o sucesso desse jogo literalmente surgiu do nada, é do nada mesmo, mano. Antes de ter virado um dos jogos mais jogados de todos os tempos, Among Us era um game que literalmente ninguém ligava, velho. Entre seu surgimento público em 2018 até começo de 2020, Among Us era um jogo que o público genuinamente não demonstrava um interesse grande, sabe? Tendo picos máximos de 200, 290 jogadores. Que para um jogo onde o multiplayer é tão importante como é no Among Us, É literalmente um número pífio, meu irmão. Principalmente comparado aos 500 milhões diferentes em um mês que teve lá em dezembro do ano passado. E o mais louco é que as pessoas ainda têm a memória do Among Us. Mas a maioria que ainda fala alguma coisa sobre ele é relacionada a memes como a Moogos ou coisa do tipo, sabe? Não jogando ele. E só tirando sarro do pessoal de Nersloth no momento mais difícil emocionalmente da carreira desse pessoal. Sinceramente, eu não tenho nada contra esse meme, cara. Inclusive eu direto tô usando aí o Among Us, Que vai aparecer até como meme do final desse vídeo, né? Mas tem gente que usa ele pra ficar atacando o Nersloth. O que eu acho que é uma ideia meio errada, tá ligado? E o mais triste de tudo isso é que o Among Us acabou virando um tipo de meme, né? E hoje as pessoas mais zoam do que jogam o tal. E infelizmente os números não enganam, pessoal. Se você checar a Steam, né? O game no momento dessa gravação aqui tem aproximadamente 21 mil pessoas jogando em simultâneo, meus amigos. E comparado aos quase 500 mil simultâneos só da Steam lá do final do ano passado, É realmente um número absurdamente reduzido. E também absurdamente triste, rapaziada. Realmente aparentando ser o fim da era de popularidade do jogo. Com ele genuinamente sendo esquecido aos poucos. E tipo, infelizmente toda essa queda já foi explicada em diversos vídeos anteriores meus, né? Tendo tudo a ver com a questão do estúdio infelizmente ser independente e não ter muitos recursos e funcionários. E caso eles adicionassem mais, né? O trabalho poderia até ficar mais parado do que já era antes. O que é muito preocupante. E provavelmente essa falta de atualizações foi o maior motivo para o esquecimento do jogo, né? Com o Airship chegando muito depois do que era esperado, Além de novidades que deveriam estar como 15 jogadores, ainda estão pra chegar. O que reduz pacas o impulso do jogo. E até recentemente anunciaram a versão de Play 4 e Play 5 com as skins de Ratchet & Clank e também os pets. E praticamente ninguém ligou e comentou quanto a isso. O que é muito complicado, bicho. E inclusive, cara, vê a indiferença tão grande quanto essa atualização e nova versão que me levou a fazer esse vídeo, tá ligado? Pois realmente o pessoal tá com esse pique de abandonar e falar mal do jogo constantemente até nos comentários dessa atualização, mano. E outro ponto muito importante de toda essa discussão aí é que Makeup Among Us foi substituído como o jogo indie do momento, né? A trend do jogo indie do momento é algo que vem crescendo principalmente depois dos meados dos anos 2010, né? Tendo, por exemplo, a era de jogos como Five Nights at Freddy's, a era Cuphead, além de diversos outros. E recentemente, no meados de 2020, tivemos a impressionante era do Fall Guys, que mesmo sendo um jogo que não chegou nos celulares, era falado nos sete cantos das interwebs. E aí, chegou o Among e tomou seu lugar, né? E o que vem acontecendo com o Among agora, hein? Bom, chegou o outro jogo para lhe substituir como o indie do momento. Surgindo aí o conhecidíssimo Friday Night Funkin', que é uma febre desenfreada agora. Futuramente, vou falar mais a fundo dessa questão do Friday Night Funkin' e o Among, tá? Segura os trancos aí que realmente tem muito pano pra manga. E eu fico triste em ver um jogo que marcou tantas vidas serem esquecidos aos poucos, se tornando uma sombra do seu passado, velho. Indo do jogo mais jogado de todos os tempos, no seu espaço de tempo, para um game simplesmente indo para a sarjeta, meu irmão. Genuinamente, uma situação complicada. E bom, pessoal, isso foi mais um diazinho. Dessa vez sobre o esquecimento triste do Among Us. Eu espero que tenham curtido. Esse vídeo é um oferecimento de Servo dos Games, uma maravilhosa loja de games que se encontra desde consoles retro até os mais novos lançamentos. E a loja é super segura, tá? Tu encontra do Atari ao Play 4 com um ótimo preço, cara. Sério, tem muito jogo e console barato lá. E se tu comprar algo com cupom de desconto de 5% JOEVENO, vamos saber que tu comprou por mim e tu vai estar me ajudando aí a pagar as contas aqui de casa. E o link da loja vai estar na descrição. Servo dos Games, nostalgia sempre presente. Ai, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando no Apoia-se, no Seja Membro e também na organização do canal, cara. Sério mesmo, obrigadíssimo. E se você quiser ajudar e, claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só de vocês terem uma sobra de uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal. Obrigadíssimo. Vocês são nota infinito. E se não for novo para essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho para tu sempre saber que eu estou postando um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais e, é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso e, como sempre, obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos virmos, bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! 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 Valeu!